Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Hoje. Começa agora o programa Johnny da Fá Móveis Prefeito. Olá, meu nome é Adassa Teodoro, eu estou no terceiro ano de ensino médio e vou prestar um vestibular. Aqui em Tubiara, infelizmente, não tem um cursinho preparatório, por isso que nos projetos do Johnny, ele quer investir nisso e vai abrir um cursinho para toda a população. Centenas de jovens da nossa cidade estão passando por essa mesma situação, terminam o ensino médio e não conseguem fazer uma boa preparação para disputar uma vaga em uma universidade pública. Uma das nossas principais propostas de governo é a criação de um cursinho pré-vestibular e pré-ENEM municipal. Com ele, vamos capacitar centenas de jovens que passarão a ter condições de disputar vagas em universidades. Vamos contratar professores capacitados e fazer do nosso cursinho municipal uma referência para diversas outras cidades do Brasil. E é assim, ensinando a pescar, não apenas dando peixe, que nós queremos diminuir a desigualdade social em Tubiara, fazendo com que a nossa cidade cresça, dando oportunidade para todos. E Tubiara, 360 graus. Dione da Famóveis e Daniel Borges já visitaram quase todos os bairros da cidade. E por onde passam, recebem o carinho dos moradores. O povo quer uma mudança de verdade. Quer Dione da Famóveis e Daniel Borges na prefeitura. Dione da Famóveis lidera a disputa pela prefeitura de Itumbiara. A pesquisa contratada e realizada pela empresa Contatos no dia 25 de setembro, com 597 eleitores, mostrou que Dione tem 28% dos votos, 6 pontos percentuais a mais que o segundo colocado. A margem de erro é de 4% e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral de Goiás, sob o número 00578 barra 2020. É Itumbiara no rumo certo. É o povo sorrindo, é o povo querendo, Itumbiara crescendo. Pode vir sim, tô. Começa agora o programa Doutor Rogério Prefeito. Olá pra você que nos assiste. Oi, Doutor Rogério. A gente sabe que a educação é uma prioridade do seu governo. O senhor sempre cuidou das crianças na saúde. Mas como será o seu trabalho na educação? Olá, Veridiana, meu amigo, minha amiga, tem um monte de novidade. No meu governo, ao invés da Prefeitura fornecer o material escolar, o estudante receberá um cartão com um valor definido e a família poderá escolher uma das lojas cadastradas e comprar os itens escolares que fazem parte da lista. O kit conta com mochila, uniforme e tênis. É mais facilidade para a família, menos processo para a Prefeitura e mais dinheiro circulando no nosso comércio. Doutor Rogério, que ideia boa! E o cartão pode ser usado para comprar outros produtos? Não! O cartão escolar só vale para a compra de itens escolares. E tem valor determinado. A sugestão desse programa veio de um cidadão e nós vamos aderir a essa boa ideia. Meu governo será assim, ouvindo o povo para fazer o melhor para a nossa gente. Tumbiara vai voltar a sorrir. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Hoje, depois de tudo, eu me sinto mais preparado, mais experiente, conheço os problemas e as soluções para a nossa cidade de Itumbiara. Por isso, eu peço seu voto para a prefeita. Com fé e confiança, voto no 10, voto no 10, voto no Zé. voto no 10, voto no 10, voto no 10, voto no Zé. É Zé e Doutora Maricê, voto no Zé. A CIDADE NO BRASIL